Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira e esse é mais um vídeo aqui do canal, o primeiro desse ano, então feliz ano novo aí pra todo mundo E se no último vídeo do ano passado a gente fez as apostas pra 2019, nesse daqui a gente vai tentar avaliar aí a situação da música latina Que já vem em ascensão há bastante tempo e agora a gente pode até chegar naquela dúvida, vai continuar crescendo, vai ficar onde tá, vai dar um passo atrás, o que é que pode vir por aí? Só uma coisa que eu quero falar antes da gente continuar é que quando eu falo música latina não é no sentido geográfico da América Latina É mais nas línguas neolatinas como um todo, português, espanhol, catalão, italiano, francês, romeno, por aí vai E eu tô falando isso porque aqui no canal a gente já falou da Rosalia várias vezes E em todo vídeo dela tem alguém me corrigindo falando que ela não é latina, que ela é espanhola O que eu até entendo porque pode parecer que eu esteja falando no sentido de México pra baixo, mas não é esse o caso Eu ia até pegar o Grammy Latino como referência porque a Rosalia mesmo já ganhou dois Só que esse é um assunto um pouco mais complexo porque apesar do Grammy Latino ser diferente do original Ele acaba aceitando só o que é gravado em português e espanhol E nisso ele acaba deixando de fora tudo que é gravado em francês, italiano, romeno e etc Porém, um exemplo que eu posso dar é que eu acredito que vocês já devem ter reparado Na similaridade do som que um pessoal lá do sudeste europeu faz com o que o pessoal daqui também faz Helene Foreira, Ina, Alexandristam Por que vocês acham que isso acontece? Mas bom, vamos lá Eu acho que tem vários pontos de vista e vertentes que a gente pode pegar pra tentar analisar essa situação Esse fenômeno, vamos dizer assim E começando logo pelo contraponto que pode dar essa ideia de que é só mais um movimento passageiro A gente tem aí a explosão que foi Despacito que vai completar dois anos de lançamento agora em janeiro Eu vou confessar que lá em 2017 até eu achei que ia ser só uma tendência do momento Tipo aquelas coisas, tem um hit principal, uns dois ou três moderados que foram ali na cola Mas que depois passa, desaparece e ninguém aguenta mais ouvir nada parecido por um bom tempo Na música pop esses ciclos são bem comuns, né? Geralmente tem a tendência do momento, aquilo que todo mundo segue, que marca um período Assim que passa tá todo mundo saturado, ninguém aguenta mais nem ouvir nada parecido E depois que passa um pouquinho mais de tempo o pessoal já até é saudoso e querendo trazer de volta Geralmente é sempre assim, se vocês perceberem Mas nesse caso, a primeira coisa assim que me fez perceber que não parecia que as coisas iam por esse caminho Foram duas, na verdade A primeira é a democratização dos veículos de consumo E a segunda é que isso não é só uma moda ou um movimento artístico por si só Isso é a cultura de mais de 900 milhões de pessoas no mundo Vamos por partes Sobre a parte da democratização dos veículos Hoje a gente tem Spotify, Apple Music, Deezer, iTunes, CDs físicos, VNews Enfim, se você quer escutar uma música, você praticamente não vai ter nenhuma barreira mais hoje em dia Mas qual deles é o mais acessível, o mais prático de usar e gratuito? YouTube É simples, é fácil, é prático e você tem acesso a praticamente todo o catálogo do YouTube sem sequer precisar fazer um cadastro E essa ascensão do YouTube como um veículo legal de consumo Meio que jogou uma luz em pessoas que são extremamente populares Que estão aí fazendo rio de dinheiro Mas que muita gente não devia ter noção da real influência deles Porque eles não estavam aparecendo lá no topo da parada americana Eu não tô aqui dizendo que o YouTube é a métrica mais correta de se medir a popularidade das pessoas Se você for alguém muito popular em algum país muito populoso como Brasil, Índia ou China Você pode aparecer lá no topo e não necessariamente ser uma potência mundial Mas o ponto chave disso é que essas mídias de hoje elas são um reflexo muito mais amplo Elas dão um reflexo muito mais amplo das coisas como um todo Porque pra entender isso melhor, vamos voltar lá em 2009 O mundo ainda não tinha abraçado as plataformas de streaming Mas era o auge da era dos downloads Quem tava no topo, as grandes estrelas, eram aqueles que vendiam mais Porém, vamos lembrar que o grande líder desse mercado sempre foi o iTunes Tinha Google Music, Amazon Music, mas enfim Se você somar todos os concorrentes do iTunes Se eles somassem assim 2% do mercado era muito E o que isso significa? Que o público que definiu que era sucesso era aquele pequeno nicho Que tinha iPhone e iPod segmentado em um ainda menor Que era aqueles que estavam dispostos a comprar na loja oficial da Apple Isso meio que criava um ciclo vicioso Porque quando você chegava ao primeiro lugar no iTunes ou na Billboard Isso gerava notícia, mídia e os sucessos ficavam cada vez mais concentrados As rádios no mundo todo iam tocar os hits da parada americana E até o público mesmo, quando era impactado por tanta publicidade, vamos dizer assim Acabava tendo aquela predisposição de tipo Deixa eu ver aqui que música é essa que tá em primeiro lugar, né? E com isso, essa bolha só crescia Praticamente não existia métricas pra gente apontar outras formas de sucesso E isso acaba gerando notícia e engajar mais pessoas também E nesse bolo aí, o investimento na carreira de muita gente Que não conseguia entrar nesse grupinho, acaba vindo pro saco E um bom exemplo de como hoje em dia as coisas estão diferentes é a Becky G Essa garota tem mais de 20 milhões de ouvintes mensais no Spotify Ela foi a quarta mulher mais visualizada no YouTube em 2018 Com 2,3 bilhões de visualizações E em que momento ela apareceu na parada americana? Simpihama até apareceu, né? Mas eu acho que foi ali de 70 pra trás A Becky G começou no Team Pop, ela fez um monte de parceria com artistas americanos e britânicos Ela teve uns hits como Shower, Can't Stop Dance e Break a Sweat Mas a carreira dela foi realmente salva quando ela desistiu desse rolê e começou a cantar em espanhol E hoje, ela é uma potência Óbvio que a parada americana ainda é muito visada Não vou aqui dizer que ela não tem mais importância ou relevância nenhuma Afinal de contas, os Estados Unidos ainda é o maior mercado de consumo do mundo Mas hoje em dia, a Billboard é só mais um parâmetro de sucesso Assim como o YouTube é, assim como o Spotify é Assim como o iTunes já, quase batendo as botas, ainda é também Mas ok, depois de tudo isso, a gente chega no outro lado da pergunta A música latina, ela vai continuar ascendendo ou ela vai dar uma estacionada? Eu realmente acho que agora é só daqui pra frente Porque não tem mais como você voltar a silenciar Aquilo que era silenciado por uma estatística que só olhava pra pessoas que tinham aparelhos da Apple Óbvio que é que eu tô tomando como base as ondas a partir da era digital Que envolve aí a internet e toda a globalização que ela gera Porque antes disso, na época que era só rádio e comprar CDs Aí é que era mais difícil ainda O que me parece é que até hoje a gente olhou pra gente mesmo Eu tô falando nós, latinos Com aquele olhar de Poxa, quando será que um artista latino vai dominar o mundo? E gente, olha aí A Shakira foi a mulher mais visualizada no YouTube em 2018 A back-de-a-4 Elas são a décima segunda e a décima quarta mais ouvidas no Spotify nesse momento Então Tá dominado já E o mais legal é que pela primeira vez a gente não tá restrito àquele estereótipo O que um americano médio deve entender como música latina, sabe? O Luis Fons está aí no novo single do Clint Bandit Ao lado da Marina, ex-Diamond A Rosalie é uma das maiores revelações da música pop no mundo inteiro Ela tá até na famosa lista de apostas da BBC do Reino Unido E eu acho que ela vai ganhar Teve também o Salvador Sobral Que venceu a penúltima edição do Eurovision com uma música em português E vendo tudo isso assim de cima Vendo todo esse pessoal fazendo as coisas deles e ganhando o mundo A impressão que eu acho que se tinha antes era que quem cantava em inglês Era que podia fazer pop, dance, rock, alternativo, basicamente tudo Mas se a gente quisesse se destacar tinha que ser com o reggaeton E assim, nada contra, óbvio, muito pelo contrário Mas hoje a porta tá aí aberta pros latinos fazerem o que eles quiserem E não só apenas reggaeton E aliás, isso é algo que eu acho que até muita gente daqui mesmo Muitos latinos associam como uma coisa só, né? Música latina é... é K-pop Música latina é reggaeton Mas isso é algo que eu acho que seria até legal da gente parar de pensar dessa forma Porque até no K-pop tá tendo representação latina hoje Pouquinha, mas tá Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo O primeiro do ano, então pra começar com o pé direito Vamos deixar o like, compartilhar, comentar aí O ano muda, mas a ladainha é a mesma Por hoje é isso e vamos nessa Quando a fita se distrai Ocidentalis karma Ocidentalis karma Namaste, Hare Ocidentalis karma Ocidentalis karma Namaste na luna bala Ocidentalis karma 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 Ocidentalis karma